Olá gente, tudo bem? Tudo em ordem? Olha eu aqui de novo, hoje eu vou falar pra vocês sobre uma parcial do número de inscritos para o concurso do Banco do Brasil. Já se esperava, evidentemente, um número desses, mas é óbvio que sempre nos deixa assim, querendo fazer uma leitura, o número apresenta uma realidade e eu acho que é exatamente isso que nós precisamos analisar aqui, tá bom? Bom, eu sou o Daniel, Daniel Pereira Couto, sou treinador de concurseiros, eu sou mentor de concurseiros de OAB e pessoas interessadas em fazer o Enem. Tenho uma metodologia completa de como estudar com maior eficácia e com maior qualidade, tá tudo aqui embaixo, estudando com profissionalismo e nada de amadorismo, tá bom? Ó, dê like, comente, vou gostar muito, vou ficar muito envaidecido em saber que você tá por aí. Direto ao ponto, sem enrolação, você sabe, o concurso do Banco do Brasil tá tendo os seus trâmites, tá tramitando ainda e saiu a primeira parcial, o primeiro resultado da quantidade de inscritos e a gente sempre espera, né, esses números, até porque o concurso do Banco do Brasil é um concurso que não é regionalizado, é um concurso nacional e naturalmente que muita gente se interessa por esse tipo de atividade, tá legal? Então vamos lá. É o concurso do Banco do Brasil com mais de 4 mil vagas, nós sabemos, para escriturário teve uma parcial de 1 milhão e 200 mil inscritos, segundo informou-se uma fonte, eu tô vendo aqui exatamente na folha dirigida, que é um excelente jornal, pro qual, aliás, eu já dei uma entrevista muito legal também. E nesta quarta-feira, dia 11, houve o fechamento dos números, então tinha tido uma parcial de 1 milhão e 200 e, na verdade, nesta quarta-feira, dia 11, hoje, portanto, informou-se de forma oficial o número definitivo de inscritos, 1 milhão 645 mil 975 inscrições no total. desses 1 milhão 605,751, desses então, 1 milhão 605, perdão, 1 milhão 605,751, são candidatos para as vagas escriturário, agente comercial, aquele tradicional, e 4.224 para as oportunidades de escriturário, agente de tecnologia TI, porque você sabe, escriturário TI é uma oportunidade, eu acho, que é o agente de tecnologia e o outro escriturário, que é o agente comercial, que é o escriturário tradicional. Com o quantitativo confirmado, o concurso já é o maior realizado no país, o maior concurso em termos de inscrições. Óbvio que também essas inscrições, e aqui que está o ponto, talvez, desse vídeo, essas inscrições nos transparecem exatamente o momento econômico que nós estamos vivendo, o momento de dificuldades financeiras de cada um, o momento de desemprego também que nós estamos vivendo e também considerando que esse concurso é só de nível médio, então, portanto, ele acaba alcançando muita gente por aí. A realidade é que o concurso vai ser, já digo para você de antemão, muito concorrido e, portanto, muita gente interessada nesse concurso vai, na minha opinião, elevar a nota de corte. Portanto, se você está estudando, o grande estudo que você tem que fazer é focado, focar, 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 focar. A última grande seleção ocorreu em 2014, quando a Caixa, sim, de muita gente, quando a Caixa Econômica Federal registrou mais de um milhão de inscritos em seu concurso para técnico bancário, médico do trabalho e engenheiro. Dia 28 de julho, terminaram as inscrições do Plano Brasil e daí foram prorrogados até as 23h59 do último dia, do último sábado, dia 7 de agosto, lá pela Fundação CES Grand Rio. Portanto, inscrições encerradas. Ao todo, são 4.480 vagas, sendo 4.000 vagas para agente comercial escriturário tradicional, então, 2.000 imediatos e 2.000 para cadastro de reserva, e 4.000 vagas para agente de tecnologia escriturário voltado para a área de TI. Então, 4.000 vagas, 2.000 para imediatos e mais 2.000 para cadastro de reserva. Bom, você já sabe, você já sabe, tem muita coisa interessante para você fazer, estudar aí. Aproveite a oportunidade, se você se inscreveu, evidentemente. Ó, dê um gás aí, comece a estudar, porque não tem outro jeito. Aliás, já devia estar estudando, porque esse concurso vai ser um concurso bastante capilarizado. Tem vagas em muitos lugares do Brasil e vai ser uma oportunidade muitíssimo interessante de você ingressar na carreira bancária e principalmente no Banco do Brasil. Tá bom? Então, essa era a notícia, essa quantidade recorde de inscritos que nós tivemos. Boa sorte a todos, só que concurso público, sorte é 5% e 95% é de estudo ralação. Beleza? Obrigado por acompanhar meu canal, um grande abraço, siga-me aí mesmo. Tchau, tchau.